Olá! A história que eu vou contar hoje começa bem assim. Era uma vez três porquinhos. Prático, o mais velho era muito trabalhador. Seu irmão Heitor era músico e Cícero, o caçula, era um roncador. Cada um resolveu fazer a sua casa. O Cícero, só de palhas, entrelaçou. Heitor, de madeira e marteladas. Prático, de tijolos e cimentos ou... Coitado, porquinhos! O lobo vai chegar e todas as casas vão soprar. Fuu! 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 A casa de palha foi pelos ares. A casa de madeira também voou. Só restou a casa de tijolos e todos os porquinhos abrigou. Grande festa na floresta. O lobo despencou do caldeirão tibum e queimou o rabo e fugiu depressa. Não volta? Nunca não! Quem tem medo do lobo mau? Lobo mau, lobo mau, lobo mau. Quem tem medo do lobo mau, mal, mal. Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau. Quem tem medo do lobo mau, lá, 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 lá. Deste lobo mau, nunca mais se ouviu falar Entrou pela uma porta, saiu pela outra Quem quiser é que conte outra